Boa tarde a todos e todas. Hoje o plenário não está muito cheio, mas a gente tem também a presença dos vereadores e das vereadoras de forma online. Mas o que importa... É bom a gente aferir a presença aqui. O Fábio Riva está presente, sempre presente. Quem mais está presente? Vamos ver. Olha aí, Sansão, presente. Cadê? Quem mais? Nunes, presente. Nunes, meu companheiro de comissão de educação, está presente. Quem mais? Coronel Salles, estamos aqui acompanhando, Luna. Muito obrigada, Coronel Salles, sempre atuante e vereador. Quem mais está online? Vamos ver. O assunto é sério aqui. Jussara Basso, vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos, junto comigo, presente. Isso aí. Ó, Celso Gianazzi, a Comissão de Educação... Boa tarde. Celso Gianazzi, presidente. Vereadora. Que é do meu andar, ele correia, o melhor andar da Câmara, quarto andar. Celso Gianazzi, cadê? Bom, está passando aqui. Ó, aqui, ó. O Nunes está aqui. Obrigada, vereador. O presidente já foi embora, mas tudo bem. A gente fala aqui. Vamos lá, vamos lá, que está contando o meu tempo. Bom, agora que está todo mundo presente, mesmo de forma online. Boa tarde a todos e todas. Ó, o microfone aberto. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente pelo portal da Câmara. A gente está aqui nessa sessão e eu subo essa tribuna porque faz um tempo que eu não tenho ido aqui, mas eu acho que é um assunto muito importante e um assunto bastante recorrente. A gente tem um trabalho e tem andado muito pelas periferias da cidade de São Paulo e nas nossas conversas, nos diálogos com a população, a gente sempre se depara com um problema que é apresentado pela população. A atualização e a reatualização do cadastro único, do CAD único para as pessoas acessarem o Bolsa Família. O novo Bolsa Família foi um programa agora lançado pelo governo Lula que garante para as famílias uma renda, para que a gente tenha a saída da vulnerabilidade, para que a gente combata a fome, a miséria e para que a gente ajude essas famílias e a gente sai desse empobrecimento que o Brasil viveu nos últimos anos com o desgoverno do ex-presidente Bolsonaro. Um desgoverno que levou muita gente à fome, à miséria, ao desemprego e com a volta do Brasil, com a volta do governo Lula, a gente tem agora o novo Bolsa Família. E apesar de ser um direito, esse direito está sendo negado na cidade de São Paulo, porque não basta existir o direito, precisa existir o acesso ao direito. E por que esse direito está sendo negado na cidade de São Paulo, o acesso ao direito ao novo Bolsa Família? Porque a gente tem uma prefeitura que tem dificultado os cadastros, que tem dificultado o acesso ao Cade Único. Por quê? Porque tem terceirizado os cadastradores e isso está fazendo, vereador Toninho, uma série de filas. Então as pessoas pegam filas e mais filas, vendem às vezes o seu lugar na fila para tentar ver se elas conseguem fazer o cadastro no Cade Único. Isso tem dificultado muitas famílias que deveriam estar recebendo esse direito e não estão. Então é muito ruim e a Prefeitura de São Paulo não permita essa atualização do Cade Único, que é uma obrigação das prefeituras. É uma obrigação de todos os municípios de fazer o cadastro do Cade Único. Bom, diante disso, a gente já fez questionamentos aqui nessa tribuna, não é a primeira vez que eu venho falar sobre isso aqui, não é a primeira vez que eu me pronuncio sobre esse problema na cidade. Fui à Brasília conversar com o ministro Wellington Dias sobre esse problema. O ministro ficou muito sensível e ficou chocado com essa situação aqui da cidade de São Paulo, porque o governo federal destina verbas justamente para pagar os cadastradores do Cade Único e garantir que as pessoas tenham acesso e quiserem as filas, o que não é o caso aqui da cidade de São Paulo. Dialoguei e tenho dialogado com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Estou com uma reunião marcada com o secretário Bizerra para a gente levar essa questão e para que a gente consiga tirar São Paulo, a nossa cidade, dessa situação, porque a taxa de atualização cadastral, vereador Toninho, está muito abaixo da média. Mas veja bem, se a gente tem dinheiro em caixa, se a gente já tem o programa, o direito garantido ao novo Bolsa Família, por que não garantir aos paulistanos e as paulistanas mais esse direito? O Ministério Público entrou na Justiça contra a Prefeitura justamente pelo que a gente já vinha denunciando. A Globo fez uma reportagem extensa falando das filas e nessa reportagem a resposta era existe um problema do governo federal em relação a isso. Mas que problema existe se em outros municípios e outros estados não há esse problema? Então existe um problema do município da cidade de São Paulo, da Prefeitura, de não garantir. E por isso que eu peço que nós aqui, vereadores e vereadoras, que temos que zelar pelos direitos e garantir o acesso aos direitos, que a gente pressione a Prefeitura de São Paulo para a gente fazer mutirões, trazer vans do Cade Único para as regiões, para que a gente zere a fila do Cade Único. Então essa é a questão que eu venho trazer hoje aqui na tribuna para a gente garantir o Bolsa Família para todos e para todas na nossa cidade, garantir que a gente tenha uma cidade mais justa, uma cidade mais democrática e garantir a boa política, que a gente não barre programas do governo federal porque a gente discorda ou porque a gente concorda, mas que a gente garanta direitos, a democracia e que a gente tenha uma Prefeitura de São Paulo à altura das demandas e dos problemas da nossa cidade, que são muitos. E um deles grande é a fome e a miséria. Eu, como presidenta da Comissão de Direitos Humanos, não poderia deixar de usar esse espaço aqui para a gente fazer a luta contra a vulnerabilidade social na nossa cidade. E queria agradecer muito os vereadores e as vereadoras que estiveram presentes, abriram a câmera, estão aqui conosco nesse debate e pedir encarecidamente a ajuda de todos e todas nesse diálogo com a Prefeitura e com as MADs.